Opa! E aí pessoal, como é que tá vocês? Todo mundo bem? Então, pessoal, hoje eu tô aqui novamente na roça da minha avó, ó Aqui eu vim aqui, foi sexta-feira, se não me engano A gente tinha acabado de derrubar o cacau Rapaz, ó como é que tá de novo Tá topado, cacau também, moça, investimento bom Só que assim, essas áreas, pessoal, pra vocês terem interesse nas terras aí de cacau Tá mais escassa, né? Olha lá aí, tá mais escassa Eu vou dar uma olhada naquelas mudinhas daqueles tempos que eu coloquei ali É... Pra ver como é que tá a situação delas Olha aí, rapaz do céu Olha como é que tá pra lá De cacau verde, o importante é sempre Você observar como é que tá a produção Pra você comprar uma propriedade Sempre você... Uma propriedade que tem cacau Sempre faça a observação A parte do cacau verde Não chegue na propriedade E veja somente os cacau amarelo Pode ser, pode ser um desdrobo Não é falando mal de ninguém Ou do corretor Ou às vezes até do proprietário Deixa ali o cacau madurando Pra você chegar e olhar Nossa, esse cacau tá top demais Não, não é isso Você tem que chegar e tem que ver Cacau verde Cacau madurando Olha como é que tá a situação Olha aí também Cacau dente Olha aí Como é que tá E o cacau, pessoal Aqui da minha avó Não tá bonito não Tá bastante judiado Não tá podado E aí a produção tá toda em vapor Quem vendeu a propriedade pra ela Tá morto e arrependido Arrependido, arrependido E ela já comprou Com o próprio dinheiro daquilo Ela já comprou outra parte E assim já tá terminando De comprar o restante da propriedade Eu vou dar uma olhadinha Como é que tá ali as mudas O erro foi Foi ter feito as mudas do cacau E ter deixado ali Só que eu não acompanhei, né Eu tava no trecho Não acompanhei Olha o pezão aqui De treco E aqui é bom de água Bom de água mesmo Pessoal Pra você aí que Que é enfermeiro Eu tenho um bocado de contato Só que eu não me recordo De uns tempos pra cá Começou a sair umas manchas Nessa parte Do meu corpo Olha aí Não é pano branco Já fiz um exame Não é pano branco Já fiz um exame Não detectou nada Aí sai esse trem Quando eu tô estressado Pelo menos braço Corre tudo assim Ou então quando eu tô suado É Cheguei nas minhas mudas O trem tá feio O trem tá feio Dentro desse negócio aqui Olha Fala sério Deixa eu dar uma olhada aqui Nos porcos também Que eu falei pra vocês Sempre observe Se tem Cacau verde Né Então é isso pessoal Tchau pra vocês Sobre o que eu Sobre o que eu perguntei aí Vocês me ajudam Beleza Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.